Olá meus amores, bom dia com a paz do Senhor. Então, eu tô aqui né, tentando fazer essa chaleira preta aqui que eu prometi numa live lá no meu face e não deu certo a transmissão. E agora o Everton tá aqui, eu vou tentar gravar pra vocês, tá bom? Eu já dei uma adiantada, pintei aqui uma rosa amarela, não gravei pra vocês porque eu já tenho vídeo de rosa amarela aí no meu canal. Também não mostrei pra vocês essas hortências porque também tem vídeo de hortência no meu canal, tá bom? Eu acho que tem dois. As folhinhas eu fiz numa live ontem, então vocês já viram. E aqui eu deixei duas folhas, caso dê tempo e o vídeo não ficar muito longo, a gente pinta. Se ficar muito longo, eu pulo essa parte, tá bom? Porque eu já tenho vários vídeos aí de folha, tá? Aqui eu uso um pincel da Condor, com referência 456, esse é o número 12. Eu tenho um 12, tenho um 14 aqui comigo, tá? Que eu vou precisar pra preencher essas partes maiores e conforme o pincel que eu vou usando eu vou falando pra vocês, tá bom? Vamos lá. Eu hidratei meu pincel, meus amores. Tô com um 14 aqui na minha mão, já tá bem velhinho, mas é o 14, tá? E o preto, eu já dei uma adiantada aqui, mas eu deixei isso aqui pra fazer com vocês. Eu poderia pintar essa parte aqui inteira, tá? Mas eu vou deixar assim porque tem muita menina que tá começando agora, pra elas não se confundirem, é bom deixar reservado essa parte aqui, tá bom? Não tem segredo nenhum, tá, meus amores? Tem muita gente me pedindo esse vídeo, então, é tão simples. Agora deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, olha. Tem essa parte aqui, ó, que é um tipo um ganchinho que pega a alça da chaleira. Eu dei uma adiantada aqui e deixei o restante pra vocês verem, tá? Pra pintar com vocês. Eu, sinceramente, eu pinto tudo de uma vez e depois eu divido essa parte com a tinta branca, mas, pra vocês não se atrapalharem, eu vou pintar por parte, tá bom? Olha só. Circulo a parte do corpo da chaleira, né? Vamos dizer assim, e reservo essa parte aqui, tá bom? Tô com o pincel 14, caso você não consiga, nessas partes menores aqui, mais estreitas, vocês entram com o pincel menor. Lembrando sempre, né? Área grande, pincel grande, área pequena, pincel pequeno. Eu vou parar aqui e vou fazer essa partezinha logo aqui pra vocês entenderem, tá? Vou pegar um pincel menor, eu tô aqui com o 8, tá? Também da Condo, referência 456. Vou preencher isso aqui, ó. Bem pertinho da pétala da rosa. Aqui, meus amores, olha. Bem bonitinho aqui e aqui, ó. Pronto. Preenchi bastante. Aqui, ó, eu vou fazer isso, vou deixar ali uma margenzinha, eu acho que dá pra ver. Tem só um trisquinho aqui, ó, de onde tava o risco, tá? Preencho bem a fripa do tecido e deixo só a margem, aonde eu vou contornar, tá bom, meus amores? Não preciso lavar o meu pincel. Pego o branco. Cuidado, tá, meus amores? Porque, às vezes, quando a gente vai pintar um preto, na hora de colocar a luz, tem gente que coloca depois. Eu gosto de colocar já de imediato, tá? Isso sou eu. Coloco imediato, embora não fique totalmente uma luz intensa, mas eu já sei onde eu vou colocar minha luz seca quando eu vim retocar. Eu sei onde vai ser o meu, minha área de luz, tá? E minha área de sombra, eu fazendo isso. Coloco a tinta e esfumaço. Aqui, ó, tinta virada pra o lado de cima, eu vou fazer aqui a divisão. Lembra que eu deixei só uma margenzinha? É isso aí, tá bom? Tá ficando bom aí o vídeo, Everton? Aí, nós, tá bom? Ok. Então, aí eu ilumino, vai ficar cinza. Olha só, porque o branco com preto, lógico que vai dar cinza, certo? Aí, venho aqui, ó, com o meu preto, mesmo pincel, não troquei de pincel, tô com oito, e faço isso aqui, ó. Certo? Faço uma profundidade, com um pouquinho a mais de branco, meu branco tá bem molinho, bem diluído. Eu vou fazer isso aqui, ó, dar um pouquinho mais de volume nessa parte aqui, certo? Depois de seco, a gente volta e refaz, tá bom? Pronto. De início, é isso aqui. Ok? Volto, se precisar, e a gente vai retocando, pessoal. Mas depois, então, precisa de mais sombra? Reforça a sombra. Precisa de mais luz? Reforça. Em outros casos, eu começo a iluminar com o cinza, tá? Depois eu venho com o branco. Mas, nesse caso aqui, pra ficar fácil pra quem tá começando, eu vou direto com o preto e o branco, pra ficar fácil, tá bom? Agora, voltamos aqui e vamos com o preto, sem segredo nenhum. Certo? Vou preenchendo, preencho bem a fibra do tecido, sem segredo, pessoal, sem mistério, tá? Simplesmente vou depositando aqui, ó. Eu vou deixar uma margem nessa parte aqui, e vou fazer o preto puro, bem intenso. Aqui, é como se fosse a resta, a sombra, desse arinho aqui, ó. Tá? Eu faço isso aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Espero que dê pra vocês entenderem. Minha tinta agora vem um bolô aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um pratinho. Tirar esse bolôzinho daqui, tá? E vou esfumaçando. Vou puxando, né? E aqui, ó, eu deixo meio esfarrapado, tá vendo? Essa área daqui. Tem um bolô aqui também, deixa eu tirar. É uma pensa, essa pinta quando tá assim. Certo? Notem que eu deixei a luz no centro, lá na tampa, né? Então, eu vou ter que obedecer a mesma regra, e também colocar a luz no centro da chaleirinha. Certo? E aqui eu vou preenchendo, sem nenhum segredo. Preservo aqui o risco da folha. Lembrando que todos os pincéis que eu uso é da Kondo, tá, pessoal? Certo? Depois eu venho com o pincel pequenininho e termino de preencher essa parte aqui que ficou, tá? Mais tinta. Preenche bem a fibra do tecido, movimento circular. Tem mistério não, tá, meus amores? Muita gente me pedindo pra mim fazer esse vídeo, dessa chaleirinha preta. Vamos ver se sai hoje, né? Pronto. É isso aqui. E deixa esfarrapado aqui, ó, tá? E vamos que vamos. Tasca a tinta aqui. Cuidado pra não preencher muito, porque daí chega uma hora que o tecido não te obedece mais. Ele não aceita mais a quantidade de tinta que você coloca. Não coloca pouco pra fibra não ficar... É... Sem estar totalmente coberta, mas também não exagera pra... Pra que o tecido esborre tinta. Eu falo esborrar tinta, entendeu? Aqui, meus amores, olha. Eu tô com o pincel grandão aqui, meio desmantelado, tá? Mas não tem problema. Eu vou fazer isso. Eu vou dar uma mesclada aqui em cima com ele, tá? Tá um pincel vassourinha. Ele não vai prestar que tá caindo pelo. Vamos trocar. Vou pegar um pituar aqui. Deixa eu ver. É, vai um pituar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Com o pituar e a tinta branca, eu vou completar essa parte aqui, meus amores. Deixa eu pegar mais um pouquinho de tinta aqui. Tirar esse bolozinho aqui. Com o pituar. Nessa parte que eu deixei esfarrapado, eu já coloco a tinta. Sempre movimento circular. E vou esfumaçando, meus amores. Olha só. Coloquei a tinta lá e venho brincando com o pincel pras laterais, olha. Certo? E vou matizando. Do preto, aí já vira um cinza escuro, depois um cinza claro, até chegar na parte de luz. No meu ponto de luz, que é o centro da chaleira, tá bom? Primeiro eu faço as laterais, olha só. Forma um degradê nas laterais. Movimento circular, não esquece, tá? E depois, olha, eu volto e vou desmanchando, né? Um pouco do centro. E sempre deixando um degradê. Nunca deixar uma divisa, sabe? Do branco pro preto. Não. Sempre forma um degradê. Tá? É dessa forma aqui que eu faço. E toma cuidado, pra não invadir o preto todo, senão daí fica fosco o seu trabalho. Essa chaleira foi pintada dessa forma, tá bom? Lembrando que esse risco você vai encontrar na descrição do vídeo. Eu vou pedir pro Everton colocar pra mim, tá? O projeto. É um risquinho, tá postado já. Foi um risco que eu peguei na internet da minha amiga Inês Paulinho. Tá bom? Depois que isso daqui secar, pessoal, a gente vai voltar e vai retocar o preto e intensificar a luz com o branco. Agora, pessoal, lembra que eu deixei aqui, ó, uma partezinha. Caiu aqui, tem pelo do outro pincel. Deixa eu pegar aqui. Pronto, passou. Aqui, ó, que eu deixei estarpadinho, eu vou fazer a mesma coisa com o branco aqui, ó. Eu vou dividir, tá, meus amores? Olha. Faço um contorno aqui, olha só. E separei, tá? O corpo da chaleira do bico, certo? Separo com o branco. E aqui, ó. Movimento de vai e vem, né? Porque minha área é... Olha só. Separei. Lógico que a gente vai voltar depois, tá, meus amores? Você vai retocar, porque isso aqui tá um cinza, não tá branco, branco total. Depois que seca, você retoca a sombra e retoca a luz. Eu vou retocar ali pra vocês verem qual a diferença que fica, como que fica. Fica bem diferente depois que a gente retoca. Isso aqui é pra marcar onde vai ser minha luz. Tem pessoas que pintam tudo de preto e vem com luz seca só. E eu não consigo, tá, meus amores? Há uns dias aí que eu dou aula. Eu acho que há uns 25 anos que eu ensino. Embora eu fale que não sou professora, mas eu ensino. Eu tenho várias turmas que eu dou aula, entendeu? Também dou aula aqui em casa. Olha só. Feita essa parte, eu vou retocar essa daqui que já tá seca, ó. Tá vendo? Vamos lá. Primeiro eu vou com o preto. Olha só, meus amores, a diferença, ó. Como é importante a gente retocar o trabalho. Olha só. Olha só, meus amores. Ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver num vídeo, mas fica diferente sim, tá? É muito importante retocar. Por causa disso, ó. Eu sempre falo. Principalmente quando a gente pinta com o preto. Temos que retocar. Preto, branco. Uma rosa branca, por exemplo, eu retoco 3, 4 vezes. Dá pra ver a diferença no vídeo, Everton? Eu acredito que sim. Dá, né? Então, retoca aqui. O preto no vídeo é complicado pra ver. É. Mas assim, é só você comparar essa parte com essa daqui. Que não foi retocada. Olha só. A diferença aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer só de um lado aqui. Pra ver se dá pra menina entender. E os meninos também, né? Que tem muito menino que me acompanha. Inclusive, eu quero mandar um alô aí pra todo mundo, tá? Olha aí, ó. Tá vendo? Fica diferente. E agora a luz. Tem segredo. Surge o pincel lá no branco, ó. Pincel normal, chato, tá? Tô com o número 12. Esse é o 12. Aí vem aqui, ó. Onde foi minha luz. Meu primeiro ponto de luz. E ilumino. Certo? Tem segredo. Ok? Vamos pintar essa partezinha aqui. Que também é preto, tá? Olha só. Sem mistério. Sem segredo, tá? Sem segredo algum. Eixo, pré-eixo, né? Vamos te dizer. Pré-eixo. 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 Certo? Preenche. Sumiu, né, pessoal? Vamos fazer ele aparecer de volta? Então, pego o branco aqui, ó. Eu sei que é aqui, tá? Que dá pra ver. Então, eu vou iluminar o centro. Olha só. Ilumino aqui o centro. Mesma direção de luz, tá, meus amores? Iluminei. Aí, pego o pincel. Tenta virado pra o lado de baixo. Com o branco. Olha só. Faço um traço aqui, ó. Dividir, certo? Agora, vamos dividir a parte de cima. Aqui, ó. Pronto. Simples assim. Não é difícil, tá vendo? Só segurar o pincel com a mão firme. E arrastar. Certo? Aí, essa partezinha daqui, ó. A gente vem com o pincel fininho. Faz essa voltinha aqui, ó. Espero que esteja dando pra vocês entenderem. Aqui eu tô tentando, tô fazendo, tentando fazer rápido. Mas aí, na sua casa, você faz com calma, tá? Obedece os tracinhos bonitinhos, pra não ficar troncho. Pra não sair do risco, quando eu saí aqui, né? Fiz uma caquinha. Mas aqui a gente conserta. Certo? E pronto. Resolvido. Certo, meus amores? E é assim que eu pinto uma chaleira preta, bem fácil. Tenho certeza que pra quem tá aprendendo, vai ser fácil. Por isso que eu fiz assim, tá? Só usando essas duas cores pra não dar problema na hora que vocês forem fazer aí em casa, tá? Simples assim. Depois a gente vai retocar, tá, meus amores? Sombra e luz. Agora, vamos fazer essa partezinha aqui, que ela é bem simplesinha, tá bom? Vê aí quantos minutos tá esse vídeo, Everton. Botar um pouquinho da misturinha, tá? 18. Amarelo pele. Ótimo, eu não quero que fique longo. Tá? Amarelo pele. Um pouquinho da misturinha. Tá? Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó, o que eu tô fazendo aqui, tá? Tô só diluindo aqui um pouquinho da tinta. Não muito, tá, meus amores? Amarelo pele, porque o meu tá muito grosso. E vou preencher isso aqui, meus amores, olha. Essa parte aqui de cima. Sem segredo. Só preenche. Tô com o pincel número 8, esqueci de falar pra vocês. Porque esse cabinho aqui é pequenininho, né? Então... O pincel pequeno. O pincel pequeno. pessoal, essa é a coisa que eu peguei aqui. Eu tô esquecendo. É que faz tempo que eu fiz vídeo. Nara Francis, Angela Almeida. Um abraço, minha amiga. Que Deus abençoe muito sua vida. Esqueci o nome daquela outra princesa que acompanha muito o meu trabalho, que gosta muito. Edna Mendeiros. Ednau. Ednauva Mendeiros. Eu quero mandar um abraço pra ela. Paula Regina. Paula Regina. Paula Angel. Angela. Eu já mantei. Deixa eu ver. Tem várias pessoas. Se eu pudesse, eu dava um abraço pessoalmente em cada um. E a Manete Mota. Isso. E outra menina, que eu tô esquecida o nome dela, que é muito especial e me ajudou bastante. E eu esqueço o nome dela. Ela é muito especial. Esqueci qual é? Aqui, pessoal, ó. Nessa parte aqui de profundidade, aqui, ó. Eu tô com o siena, tá, meus amores? Aqui, ó. Essa parte interna. Aqui, ó. Certo? Se eu não souber falar o nome da parte, mas vocês estão vendo eu pintar e vocês entendem, ó. Acredito que sim. Tá? Aqui, ó. Essa parte aqui, tá? É onde vai um pouco de profundidade. E o pincel que eu tô usando, pessoal, é um pincel número 6, tá? De cerdas macias. Mas você pode usar qualquer pincel, meus amores. O pincel que você acha que vai se dar bem com ele na mão, tá bom? Que ele vai te obedecer. O pincel, ele tem que te obedecer. Ele não pode ser teimoso, né, pessoal? Fala isso direto. Pincel obediente. Tá bom? Aqui eu tô com cerâmica. Olha só. E um pouquinho de sépia junto no pincel. Sempre eu e minhas misturas. E vou fazer uma profundidade aqui maior. Ó, meus amores. Que lindo que fica, ó. Manda um abraço também pra... O Willian Souza. Aquele menino que é cadeirante. Eita, Willian. Eita, eu não sei falar o teu nome, rei. Mas você é especial, tá? A minha língua trava. E eu sou meia burrinha. Cláudia Santana. Tava sumida, mas voltou. Voltou, graças a Deus. Que Deus abençoe muito essa mulher. Olha só, meus amores. Aí agora eu vou trocar de pincel, né? Que a minha área aqui já ficou um pouquinho maior. A parte de fora. Troco de pincel. Procuro o meu número 10, que eu tava com ele na mão. Que ele faz questão de sair de perto de mim. Com essa mesma mistura aqui, ó. Só o pincel sujo. Eu venho aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Na parte de baixo. Círculo e dou uma esfumaçada. Tá bom? Um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. Só o pincel sujinho, tá, meus amores? Cuidado que o cerâmica é uma tinta muito perigosa pra gente trabalhar com ela. O pouco com ele é muito. Me lembro o nome da mulher que a senhora tava querendo lembrar. Sandra Coelho. Sandra Coelho. Um abraço, princesa. Obrigada, Everton. É que são tanta gente, Everton. Tem tanta gente boa aí no meu Facebook. Tem tanta gente que gosta do meu trabalho. Que eu fico até triste de mandar um abraço pra uma pessoa só. Eu queria poder, sabe, pegar uma lista, assim, e falar o nome de todo mundo. Mas é que fica longo, né? Se falar, vai dar outro vídeo. Vai dar outro vídeo e olha, de um dia, né? Então, é complicado, tá, já. Manda um beijo pra todo mundo e pronto, tá bom? Do fundo do meu coração. Eu amo todos vocês. Aqui, meus amores, olha, com o branco, tá? Eu venho aqui, ó, nessa parte. Tinta virada pra o lado de cá, né? Eu faço um leve contorno e dou uma puxada aqui, ó, no centro. Aqui, ó. Ilumino pra dar volume, tá, meus amores? Aqui, novamente, ó. Tinta. Esse lado de cima tem tinta. O lado de baixo não tem. O lado que tem tinta fica pro lado de cima. Próximo ao risco. Aqui, ó. Coloca o tinta e dou uma esfumaçada, tá bom? Olha só, já dividiu aqui, né? Colocou o branco, iluminou, já era. Tá bom? Aí eu ilumino o centro pra dar um pouco de volume. Certo? Mais um pouquinho aqui, ó. Iluminei aqui. Depois vai secar isso aqui, a gente vai retocar, tá, meus amores? Eu não vou fazer agora pra não ficar muito cansativo, tá bom? Aí agora, com o pincel fileiro e o rústico puro, eu vou dar mais uma aprofundada aqui, ó. Que daí fica um acabamento mais legal, tá bom? Um pouquinho de rústico. Nessa parte aqui, ó. Pronto. E aqui também, do lado de cá, tá bom? Espero que a minha mão esteja na frente. Só umas batidinhas aqui. A área é muito pequenininha, tá, meus amores? Então, vocês vão com calma, vão com cuidado. Tá bom? E aqui, ó. Uma profundidadezinha maior. Largo o pincel, certo? Pego um pouquinho do branco. Um pouquinho do amarelo pele, ó. Os dois juntos aqui, ó. Um pouquinho de branco e amarelo pele, pra não ficar aquele branco pesado aqui. Aí, com o pincel Fiver, eu venho e, ó. Ó. Um pouquinho aqui. E aqui. Olha só, que legal, né? Escolher, ó. Eu gosto. Então, aqui de novo, ó. Lado de cá. Um pouquinho aqui, ó. Novamente. E um pouquinho. Lado de cá. Certo? Pronto. Aí, agora. Um pincel. Dez, um, oito. Você que sabe aí, tá? Pincel que você achar que vai se dar melhor. Um pouquinho de sépia. Uma sujeirinha de cerâmica. Como eu sempre falo, cuidado com cerâmica, tá? Sépia e cerâmica, ó. Quase nem tem tinta aqui, tá vendo, meus amores? Olha. Quase não tem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou molhar o meu pincel um pouquinho na água ou, ou, no soro, tá? Só pra não ficar muito pesado. Aqui nem tem tinta, meus amores. Olha só. Eu só quero sujar o meu pincel. Tiro o excesso, né? Limpo ele. Aí, venho aqui, ó. Tinta. Um, trisco de nada. Faço uns dois traços assim. E aqui, meus amores, eu faço isso, ó. Puxo e puxo. Aí, aqui, ó. Eu dou uma aprofundada aqui. E fecho. Aqui, olha só o que eu consigo, ó. Aí, se eu ver que não ficou legal, eu depois eu volto e conserto. Olha só. Faço mais um aqui, mais um aqui. Aí, pego meu pincel filete. Com aquela misturinha pura lá, eu venho aqui, ó. E faço uma profundidadezinha maior. Olha só. Como fica legal. Ó. Tipo uma gotinha, tá, meus amores? Bem sutil. Aí, volto e conserto. Certo? Dá um efeitozinho. Aí, volto com o branco ou o amarelo pele. Tanto faz. Os dois juntos. Aí, vem na área de cima. E dou uma iluminada aqui. E aqui. E formei um veiozinho aqui. Imitando uma madeirinha. Certo? Não sei se ficou bom aí, tá? Aqui, eu acho que tá bom. Ficou bom aí, Everton? Tá. Tá? Então. Aí, volto com a minha tintinha mais escura e faço mais alguns traços. Certo? Ficou legal, Everton? Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Quanto minuto? Trinta. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Beijo e abraço pra todo mundo aí que me segue. Não se esqueçam de deixar o seu like, tá? Se você gostou, deixe seu like. Compartilhem esse vídeo. Por favor, por favor, por favor. Tá bom? Pra ajudar o meu canal. Caso contrário, eu vou ter que desistir de vez. Tá bom? Porque, né? O YouTube não gosta. Quanto mais like, é uma parceria aí. Então, eu preciso que você deixe seu like, deixe seu comentário. Tá bom? E o meu agradecimento. Se inscrevam no meu canal. Que a gente agora tem um suporte pra colocar o celular. E vai ficar mais fácil pra mim estar gravando o vídeo pra vocês. Tá bom? Um beijo, um abraço. Bem apertado em cada um. Beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí